Naquelas manhãs de sextas-feiras sempre iguais, aqui na tela do esporte interativo pode ser diferente. Sabe como? Com a maior competição de MMA da Ásia e na edição Dinastia dos Campeões, a organização quer conquistar o público mais exigente de MMA para se credenciar de vez como um novo Pride. Diretamente de Pequim, na China, a edição 24 do One FC chega com a final do Grand Prix dos Pesos Penas e as semifinais do Torneio dos Pesos Moscas. Na luta principal, o evento guarda a estreia de dois dos maiores lutadores chineses da atualidade. O ex-campeão dos Pesos Moscas do Legend FC, Xian Ji, quer agora em nova casa fazer jus ao apelido de o Ex-Terminador e frear a sequência invicta de quatro vitórias de Yadong Song. O jovem de apenas 20 anos tem se destacado nos principais eventos de MMA da Ásia e agora, contratado pelo One FC, quer se credenciar para disputar o cinturão da categoria, que pertence ao brasileiro Adriano Moraes. No sábado, o melhor evento de trocação da América Latina quer fechar o ano com um dos melhores cards de 2014. A partir das oito e meia da noite, o kickboxing vai tomar conta do esporte interativo, com dez superlutas e a final do GP até 71 quilos. E sabe o que o vencedor vai levar? O vencedor leva o cinturão da categoria e o posto de melhor lutador no peso na América Latina. Quer mais? Três, eu disse, três superduelos internacionais que vão colocar o Brasil contra o mundo. Após um ano de destaque no Glory World Series, Alex Guatán Pereira vai encarar Ivan El Terrible na luta principal do superduelo internacional. Já viu que aqui o que não falta são lutas para completar o fim de semana. Está preparado? Estrela